Ministro Haddad, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com a rádio Band News FM de Salvador, onde está Renato Cordeiro. Bom dia, Renato. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Renato. Bom dia. Ministro, nós vivemos em um país onde se diz que não é dado ao cidadão o direito de desconhecer a lei, mas o fato é que nós não a conhecemos, né, e temos muito pouco acesso, inclusive, às informações a respeito. Quem não conhece os próprios direitos e os deveres fica à mercê da própria ignorância e da maldade dos outros. O senhor acredita na possibilidade de que em um futuro próximo, temas do direito e noções da Constituição podem se tornar parte do currículo, disciplinas efetivas das escolas? Olha, Renato, eu vejo que o exercício da cidadania no Brasil vem ganhando grande espaço, né? Você veja que nós mudamos também o currículo do ensino médio, agregando disciplinas críticas como sociologia e filosofia, porque nós entendemos que o ensino médio não pode formar apenas mão de obra para o mercado de trabalho. Não é disso que se trata. Nós aumentamos muito o investimento em educação profissional, fizemos parceria com o Estado, com a rede federal, com o próprio Sistema S, Senai e Senac, para ampliar o universo, o horizonte profissional da juventude, mais do que dobramos a matrícula em cursos técnicos, mas nós entendemos que nós temos que formar cidadãos. Independente da função produtiva que o jovem exerce, que o adulto exerce no mundo do trabalho, ele precisa estar muito consciente dos seus direitos e ter uma reflexão crítica e uma postura criativa frente à sociedade. Então, nós estamos investindo muito nisso. Os próprios exames nacionais vêm se alterando com foco em direitos humanos, na questão ambiental, na questão de direitos e deveres do cidadão. Ou seja, os próprios processos seletivos vêm traduzindo essa preocupação a que você se refere, de um cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres e com o exercício da cidadania. Então, eu penso que o Brasil vem consolidando a sua democracia, as instituições funcionam com muita transparência hoje. Quem viveu a época da ditadura sabe o quanto nós avançamos a partir da Constituição de 88. Nós temos hoje uma defensoria pública, um ministério público, uma controladoria geral, um Conselho Nacional de Justiça, coisas que não existiam no período da ditadura, que consolidam essa visão de que todo cidadão deve ter os seus direitos assegurados. Então, eu penso que a consolidação democrática no Brasil vem avançando a passos largos. O Brasil é muito respeitado no mundo e, quando você compara com outros emergentes, como China e Rússia, por exemplo, os próprios investidores reconhecem essa vantagem comparativa do Brasil. que o Brasil é um país emergente, mas com instituições democráticas sólidas. Isso é muito importante para o nosso país.